Aqui estamos para mais um capítulo do livro Ação e Reação de nosso estudo em grupo das obras de André Luiz. Vamos hoje ao capítulo 7, Conversação Preciosa. Facilitando-nos a tarefa, Druso apresentou-nos mais intimamente ao ministro Sanzio, informando que estudávamos, em alguns problemas da mansão, as leis de causalidade, anelando penetrar mais amplas esferas de conhecimento acerca do destino, indagávamos sobre a dor. O grande mensageiro, como que abdicou por momentos da elevada posição hierárquica que lhe quadrava a personalidade distinta, e tanto pelo olhar quanto pela inflexão da voz, parecia agora mais particularmente associado a nós, mostrando-se mais à vontade. A dor, sim, a dor, murmurou o compadecido, como se percrustasse transcendente questão nos escaninhos da própria alma. Efitando-nos, a Hilário e a mim, com inesperada ternura, acentuou quase doce. Estudo-a igualmente, filhos meus. Sou funcionário humilde dos abismos. Sou funcionário humilde dos abismos. Trago comigo a penúria e a desolação de muitos. Conheço, irmãos nossos, portadores do estigma de padecimentos atrozes, que se encontram animalizados há séculos, animalizados há séculos nos despenhadeiros infernais. Entretanto, cruzando as trevas densas, embora o enigma da dor me adlacere o coração, nunca surpreendi criatura alguma esquecida pela divina bondade. Registrando-lhe a palavra amorosa e sábia, inexprimível sentimento me invadiu a alma toda. Até ali, não obstante ligeiramente, convivera com numerosos instrutores. De muitos deles, conseguira ensinamentos e observações magistrais. Mas nenhum, até então, me trouxera o espírito, aquele amálgama de elevo e carinho. Admiração e respeito que me assomava ao sentimento. Enquanto Sânzio falava, generoso, cintilações roxo-prateadas, limbavam-lhe a cabeça. Mas não era a sua dignidade exterior que me fascinava. Era o caricioso magnetismo que ele sabia exteriorizar. Tinha a impressão de achar-me à frente de meu pai ou de minha própria mãe, ao lado de quem me cabia dobrar os joelhos, sem que me fosse possível governar a comoção. Lágrimas ardentes rolavam-me pela face. Não pude saber se Hilário estava preso ao mesmo estado d'alma, porque diante de mim passei a ver. Sânzio somente, dominado por sua grandeza humilde. De onde vinha, Senhor? Perguntava sem palavras, nos resfolhos do coração. Aquele vulto tão ilustre, mas apesar disso, tão simples da alma. Onde conhecer a eu aqueles olhos belos e límpidos? Em que lugar lhe receberam um dia o orvalho de amor divino? Se, assim como o verme na caverna sente a bênção do calor do sol? O ministro percebeu minha emotividade como professor e assinalava a perturbação do aprendiz. E qual me quisesse advertir sobre o aproveitamento das horas, avançou para mim e observou carinhosamente. Pergunte, meu filho, sobre questões não pessoais. E responderei quanto puder. Questões não pessoais. Porque André sentia que já o conhecia. Ele não queria responder a respeito. Percebi-lhe a nobre intenção e busquei dominar-me. Grande benfeitor, exclamei como ouvido, buscando ouvidar os meus próprios sentimentos. Poderemos ouvir-o de algum modo acerca do karma? Sângio retomou a posição que lhe era habitual, junto ao espelho cristalino, e o temperou. Sim, o karma, expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação, a rigor designa causa e efeito, de vez que toda a ação ou movimento deriva de uma causa ou impulsos anteriores. Para nós, expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos, que em particular nos digam respeito. Por isso mesmo, a conta dessa natureza, não apenas catalogando e definindo individualidades, mas também povos e raças, estados e instituições. O ministro fez uma pausa, como quem dava a perceber que o assunto era complexo, e continuou. Para melhor entender o karma, ou conta do destino, criada por nós mesmos, convém lembrar que o governo da vida possui igualmente o seu sistema de contabilidade, a se lhe expressar no mecanismo de justiça inalienável. Se no círculo das atividades terrenas, qualquer organização precisa estabelecer um regime de contas para basear as tarefas que lhe falem a responsabilidade, a casa de Deus, que é todo o universo, não viveria igualmente, sem ordem. A administração divina, por isso mesmo, dispõe de sábios departamentos para relacionar, conservar, comandar e engrandecer a vida cósmica. Tudo pautando sobre a magnanimidade do mais amplo amor e da mais criteriosa justiça. Nas sublimadas regiões celestes de cada orbe, de cada orbe entregue a inteligência e a razão ao trabalho e ao progresso dos filhos de Deus, fulguram os gênios angélicos, encarregados do rendimento e da beleza, do aprimoramento e da ascensão da obra excelsa, com ministérios apropriados à concessão de empréstimos ou moratórias, créditos especiais, recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados, que os mereçam. Em função dos serviços referentes ao bem eterno e nas regiões atormentadas, como esta, barridas por ciclones de dor regenerativa, temos os poderes competentes para promover a cobrança e a fiscalização, o reajustamento e a recuperação de quantos se fazem devedores complicados ante a divina justiça, poderes que têm a função de purificar os caminhos evolutivos e circunscrever as manifestações do mal, as religiões na Terra, por este motivo, procederam acertadamente, localizando o céu nas esferas superiores e situando o inferno nas zonas interiores, porquanto nas primeiras encontramos a crescente e glorificação do universo e nas segundas a purgação e a regeneração indispensáveis à vida para que a vida se acrisole e se eleve ao fulgor dos cimos. Ante o intervalo espontâneo e reparando que o ministro se propõe a manter contato conosco através da conversação aduzir com interesse. Comove saber que, sendo a providência divina a magnanimidade perfeita, sem limites, gerando tesouros de amor para distribuí-los com abundância em favor de todas as criaturas, é também a equidade vigilante na direção e na aplicação dos bens universais. Efetivamente, não poderia ser de outro modo ajuntou o santo e bondoso. Em assuntos da lei de causa e efeito, é imperioso não ouvidar que todos os valores da vida, desde as mais remotas constelações à mais íntima partícula subatômica, pertencem a Deus, cujos inabordáveis desígnios podem alterar e renovar, anular ou reconstituir tudo o que está feito. assim, pois somos simples usufrutuários da natureza, que consubstancia os tesouros do Senhor, com responsabilidade em todos os nossos atos, desde que já possuamos algum discernimento. O Espírito, seja onde for, encarnado ou desencarnado, na terra ou em outros mundos, gasta em verdade o que lhe não pertence, recebendo por empréstimo do Eterno Pai, os recursos de que se vale para efetuar a própria sublimação do conhecimento e na virtude, atentem, recebemos antecipadamente os recursos para crescermos e evoluirmos. Então, se não fizermos isso, somos devedores, não é? Patrimônios materiais e riquezas da inteligência, processos e veículos de manifestação, tempo e forma, afeições e rótulos honoríficos de qualquer procedência são propriedade do todo misericordioso, que nono concede a título precário. Eu deveria ter marcado em amarelo isso aqui. Certo? É importantíssimo esse parágrafo. Patrimônios materiais, riquezas da inteligência, processos e veículos de manifestação, ou seja, nossos corpos, tempo e forma, afeições, que é de pessoas que nos amem, rótulos honoríficos de qualquer procedência, os títulos que a gente ganha, ganha entre aspas, que a gente tem capacidade de alcançar, são de propriedade de todo misericordioso, que nos concede a título precário. Tudo isso a gente pode perder num instante. A fim de que venhamos a utilizá-los no aprimoramento de nós mesmos, marchamos nas largas linhas da experiência, de modo a entrarmos na posse definitiva dos valores eternos, sintetizados no amor e na sabedoria, com que, em futuro remoto, lhes retrataremos a glória soberana. Então, aquele administrador público, prefeito, governador, rei, que seja, juiz, professor, médico, recebem essa possibilidade por empréstimo para poder ter ferramenta para trabalhar no bem, os que trabalharem venceram, os que não trabalharem passam a ser devedores dessa oportunidade. Não é? Tudo constitui reservas das energias de Deus que usamos em nosso proveito por permissão dele, de sorte a promovermos com firmeza nossa própria elevação à sua majestade sublime. Dessa maneira, é fácil perceber que após conquistarmos a coroa da razão, de tudo, se nos pedirá contas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. Não é? Então, se um de nós está num posto de disserque, num posto de trabalho, se a gente conseguiu atingir uma possibilidade de serviço, temos mais a que trabalhar? Juízes, médicos, professores, como eu já lhe disse, prefeito, rei, rainha, não importa onde fomos colocados, estamos ali para trabalhar em benefício da coletividade. Lembrei-me instintivamente da nossa errada conceituação de vida na Terra, quando nos achamos sempre dispostos assenhorerar indebitavelmente os recursos do estágio humano em terras e casas, títulos e favores, prerrogativas e apetos. Ganhamos uma pessoa, ganhamos uma pessoa que nos ame, não é verdade? Com isso tivemos forças, arrastando por toda parte as algemas do mais gritante egoísmo. É meu, eu consegui, foi meu esforço, será? Será mesmo? Sângio registrou-me os pensamentos, porque acentuou com paternal sorriso após ligeir a pausa. Realmente, no mundo, o homem inteligente deve estar parto de saber que todo conceito de propriedade exclusiva não passa de simples suposição por empréstimo, sim, todos os valores da existência lhe são adjudiciados pela providência divina por determinado tempo, de vez que a morte funciona como juiz inexorável, transferindo os bens de certas mãos para outras e marcando com inequívoca exatidão o proveito de cada espírito extrai das vantagens e concessões que lhe foram entregues pelos agentes da infinita bondade. aí vemos os princípios de causa e efeito em toda a força de sua manifestação porque no curso ou no abuso das reservas da vida que representam a eterna propriedade de Deus cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores as facilidades e os obstáculos do caminho quanto mais amplitude em nossos conhecimentos mais responsabilidade em nossas ações através de nossos pensamentos palavras e atos que nos fluem em variáveis do coração gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva nos setores da experiência do que late de nossas intenções e aplicações nos sentimentos e práticas da marcha a vida organiza em nós mesmos a nossa conta agradável ou desagradável ante as leis do destino deste ponto do valioso esclarecimento hilário inquiriu com humildade amado instrutor a face da gravidade de que a lição se reveste para nós que devemos entender como sendo bem e mal sanzio fez um gesto de tolerância bondosa e replicou evitemos o mergulho nos labirintos da filosofia não obstante o respeito que a filosofia nos merece por quanto não nos achamos num cenáculo simplesmente destinado a esgrima da palavra busquemos antes de tudo simplificar é fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei o bem meu amigo é o progresso é a felicidade a segurança justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada aos quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas que nos colocariam em falsa posição no serviço por atuarem de fora para dentro gerando muitas vezes em nosso cosmo interior para nosso prejuízo a indisciplina e a revolta o bem será desse modo nossa decidida cooperação com a lei a favor de todos ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa visto não ignorarmos que auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis e o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos a expressar-se no egoísmo e na vaidade na insensatez no orgulho que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito fim da breve pausa o ministro a juntou possuímos em nosso Senhor Jesus Cristo o paradigma do eterno bem sobre a terra tendo dado tudo de si em benefício dos outros não hesitou em aceitar o supremo sacrifício no auxílio a todos para que o bem de todos prevalecesse ainda mesmo que a ele em particular se reservassem as incompreensões e o sofrimento a flagelação e a morte em vista da pausa que se fizer espontânea ousei ainda interrogar faminto de luz generoso amigo poderíamos ouvi-lo de alguma sorte quanto aos sinais kármicos que trazemos em nós mesmos Sanzio refletiu alguns momentos e ponderou é muito difícil penetrar o sentido das leis divinas com os recursos limitados da palavra humana ainda assim iniciamos o tentame recorrendo a imagens tão simples quanto seja possível apesar da impropriedade comparemos a esfera humana ao reino vegetal cada planta produz na época própria segundo a espécie que se ajusta a cada alma estabelece para si mesma as circunstâncias felizes ou infelizes e que se encontra conforme as ações que pratica através de seus sentimentos ideias decisões na peregrinação evolutiva a planta de começo já é encerrada no embrião e o destino a princípio de cada nova existência está guardado na mente com o tempo a planta germina desenvolve floresce frutifica e também com o tempo a alma desaprocha ao sol da eternidade cresce em conhecimento e virtude floresce em beleza e entendimento e frutifica em amor e sabedoria a planta porém é uma crisálida de consciência que dorme largos milênios rigidamente presa aos princípios da genética vulgar que lhe impõe os caracteres dos antepassados e a alma humana é uma consciência formada retratando em si as leis que governam a vida e por isso já dispõe de certo ponto de faculdades com que influir na genética olha aqui já dispõe até certo ponto de faculdades com que influi na genética a nossa genética até certo ponto é biológica até certo ponto é do perispírito como nós já aprendemos modificando-lhe a estrutura porque a consciência responsável herda sempre de si mesma ajustada as consciências que lhe são afins nossa mente guarda consigo e engerme os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que surpreenderão amanhã vou ler outra vez nossa mente guarda consigo engerme os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que a surpreenderão amanhã nós temos a noção do nosso futuro está guardado aqui dentro assim como a pvd minúscula encerra potencialmente a planta produtiva em que se transformará no futuro nessa altura hilário perguntou inquieto não teremos desse postulado a consagração do determinismo de ordem absoluta se trazemos hoje no campo mental tudo aquilo que nos sucederá amanhã sanzio contudo estareceu complacente sim nas esferas primárias da evolução o determinismo pode ser considerado irresistível e o mineral obedecendo as leis invariáveis de coesão o vegetal respondendo fiel aos princípios organigênicos mas na consciência humana a razão e a vontade o conhecimento e o discernimento entram em função das forças do destino conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo por isso embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós dentro desse determinismo relativo decorrente de nossa própria conduta determinismo vou abrir um parênteses aqui novamente determinismo em função daquilo que nós semeamos nós fomos livres para semear o erro ou o acerto então nós vamos suportar o determinismo efeito consequência da nossa semeadura voluntária não é? dentro desse determinismo relativo decorrente de nossa própria conduta pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior agrava ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei mas ainda mesmo nas piores posições expiatórias e que ele goza goza a consciência dos direitos inerentes ao livre arbítrio como não falou o ministro generoso imaginemos um delinquente monstruoso segregado na penitenciária acusado de vários crimes permanece privado de toda e qualquer liberdade na enxovia comum ainda assim na hipótese de aproveitar o tempo no cárcere para servir espontaneamente a ordem ao bem-estar das autoridades e dos companheiros acatando com humildade e respeito as disposições da lei que o corrige atitude essa que resulta em seu livre arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo a breve tempo esse prisioneiro começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam avançando com segurança para a recuperação de si mesmo não é verdade? o raciocínio era claro mas não desejando perder o fio da lição simples e preciosa indaguei venerável benfeitor para a nossa edificação poderemos recolher mais amplas anotações sobre a melhor maneira de colaborar com a lei divina em nosso próprio favor dispomos de algum meio para escapar à justiça dispomos de algum meio para escapar à justiça sangio sorriu e observou da justiça ninguém fugirá mesmo porque a nossa consciência em acordando para a santidade da vida aspira resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus entretanto o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste assim é que se claudicamos nessa ou naquela experiência indispensável a conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva é necessário nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas vou repetir é necessário nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas utilizando os patrimônios do tempo ou se nós temos que repetir as situações em que erramos para poder provar que acertamos figuramos um homem acovardado diante da luta perpetrando o suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico este homem penetra no mundo espiritual sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz gastando tempo mais ou menos longo segundo as atenuantes e agravantes de sua deserção para recompor as células do veículo perispirítico e logo que oportuno quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana dentre as provas que repetirá naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia não vou precisar ler de novo vocês entenderam eu não grifei de amarelo eu vou falar brevemente quer dizer aquele que se suicidou se acovardou na prova ele vai pagar todo em sofrimento essa situação que ele fez vai passar um tempo no plano espiritual vai precisar recuperar esse perispírito que ele danificou quando ele voltar na idade aproximada em que ele cometeu o ato equivocado ele vai passar por nova situação em que ele tem que saber superar interessante na idade aproximada ele vai ter que passar por nova prova vamos ver se você aproveitou o ensinamento porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele através de fenômenos a que podemos chamar circunstâncias reflexas dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais que o colocarão logicamente em contato com as forças desequilibradas que lhe ajustam ao temporário modo de ser se esse homem não houver amelhalhado recursos educativos e renovadores em si mesmo pela prática da fraternidade do estudo de modo a superar a crise inevitável muito dificilmente escapará o suicídio de novo porque as tentações não obstante reforçadas por fora de nós começam em nós e alimentam de nós mesmos eu deveria ter gripado tudo isso de amarelo entendemos? e a gente já teve contato com outros casos de espíritos que se suicidam repetidamente em várias vidas aí eles precisam voltar com sérios problemas físicos ou mentais para que isso não se repita ao menos em uma vida e ele possa daí então ter mais força para superar a tentação o esclarecimento era valioso por essa razão interroguei com a curiosidade respeitosa do aluno interessado em aprender e como pode a criatura habilitar-se devidamente para resgatar o preço de sua libertação? Sanzio não se deu por surpreendido e replicou de pronto como qualquer devedor que de fato se empenhe na solução dos seus compromissos dê certo que o homem sumamente endividado precisa aceitar restrições no seu conforto para sanar seus débitos com as suas próprias economias economias pessoais em razão disso não pode viver a parta mas sim com a abstinência de suor de modo a libertar-se abstinência e suor de modo a libertar-se tão depressa quanto possível o grande orientador fez uma pausa de momento como para refletir e continuou voltemos ao símbolo da planta imaginemos que uma semente de laranjeira caiu em terreno pobre e seco segundo as leis que regem as atividades de ervas agrícolas germinará ela sob contingentes obstáculos transformando-se num arbusto mirrado com lamentável produção no tempo devido mas se o avrador e acorde as necessidades e exigências desde o início da luta oferecendo-lhe adubo água e defesa tanto quanto ajudando-a com a poda salutar poda salutar no momento oportuno a laranjeira atenderá brilhantemente ao próprio destino semelhantes cuidados no entanto devem ser postos em ação na hora justa isto é quando a terra da alma a terra a alma e tanto quanto possível deve começar essa restauração nos melhores tempos da jornada física hilário que acompanhava a exposição fascinado quanto eu mesmo pela lógica daquelas palavras sábias e simples interrogou e quando a criatura não pode contar na infância ou na mocidade com preceptores afeiçoados ao bem capazes de funcionar como lavradores diligentes junto daqueles que recomeçam a luta humana sem dúvida ponderou o ministro a meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral com que a alma encarnada deve tecer gradativamente a coroa da vitória que lhe cabe atingir entretanto é imperioso entender que no espírito consciente a vontade simboliza o lavrador aqui nos reportamos e o adubo a irrigação e a poda constitui o serviço incessante a que se deve consagrar toda que deve consagrar se nossa vontade na reposição de nossos próprios de ti nós somos os nossos lavradores não é verdade? não precisamos esperar que alguém venha fazer isso em vista disso todo minuto da vida é importante para renovar e redimir aprimorar e purificar compreendamos que a tempestade como símbolo da crise surgirá para todos em determinado momento contudo quem puder dispor de abrigo certo superar leal os perigos com desassombro e valor a explicação alcançava nosamente qual resta de sol penetrando um cubículo escuro meu colega no entanto voltou a considerar ação por ação temos igualmente muito trabalho depois da morte do corpo benço assim como perpetramos faltas na carne para sofrer muitas vezes as consequências aqui é natural que por nossas ações deploráveis aqui venhamos a padecer na carne perfeitamente confirmou Sanzio Bondoso nossas manifestações contrárias a lei divina que é invariavelmente o bem de todos são corrigidas em qualquer parte há por isso expiações no céu e na terra muitos desencarnados que se enleiam em desregramentos passionais até as raias do crime mormente nos processos de obsessão não obstante advertidos pela própria consciência e pelos avisos respeitáveis de instrutores benevolentes criam para si mesmos pesadas e afetivas contas com a vida cujo resgate lhes reclama luta e sacrifício em tempo longo aliás com alusão ao assunto é justo lembrar que o nosso esforço de alto reajustamento na vida espiritual antes da reencarnação na maioria das circunstâncias ameniza-nos a posição garantindo-nos uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade para as recapitulações a se efetuarem na madureza exceção feita naturalmente aos problemas de dura e imediata expiação nos quais a alma é compelida a tolerar rígidos padecimentos muitas vezes desde o ventre materno tanto quanto os desenganos e os achaques as humilhações e as dores da velhice ou da longa enfermidade antes do túmulo essas dores angústias e sofrimentos vários nos suavizam a ficha de espíritos devedores permitindo-nos abençoar da trégua nos primeiros tempos da esfera espiritual logo após a peregrinação pelo campo físico a maioria das pessoas encarnadas no mundo ao atingirem a idade provecta habitualmente se confiam nas últimas fases da existência a ponderação e a meditação serenidade e a doçura as mentes infantis ainda mesmo na senectude das forças genuinamente materiais continuam levianas e irresponsáveis mas os corações amadurecidos no conhecimento se valem por intuição natural da verícia ou da dor para raciocinar com mais segurança seja consagrando-se a pé nos tempos religiosos com que se asseguram a si próprios mais amplo equilíbrio íntimo seja devotando-se a caridade com o que esbatem na memória as recordações menos desejáveis preparando assim com louvável acerto e admirável sabedoria a irrevogável passagem para a vida maior concluir pelo olhar de bruso que a nossa entrevista estava prestes a encerrar e por isso aventurei ainda uma indagação ministro amigo compreendendo que há dívidas que por sua natureza e extensão exigem de nós várias existências ou romagem na carne terrestre para o respectivo resgate como apreciá-las do ponto de vista da memória sinto por exemplo que tenho na retaguarda imensos débitos para ressarcir dos quais não me lembro agora sim sim explicou ele a questão é de tempo à medida que nos demoramos aqui na organização perispirítica no fiel cumprimento de nossas obrigações para com a lei mais se nos dilata o poder mnemônico avançando em lucidez abarcamos mais amplos domínios da memória assim é que depois de largos anos em serviço nas zonas espirituais da terra entramos espontaneamente na faixa de recordações menos felizes identificando novas extensões de nosso karma ou de nossa conta e com embora sejamos reconhecidos a benevolência dos instrutores e amigos que nos perdoam o passado menos digno jamais condenseremos com as nossas próprias fraquezas e por isso vemos-nos impelidos a solicitar às autoridades superiores novas encarnações difíceis e proveitosas que nos reeduquem ou nos aproximem da redenção necessária compreenderam? Sim havíamos entendido Sanzio fitou o diretor da casa como a dizer-lhe que o horário se esgotara e Druso lembrou com gentileza que não devíamos reter o instrutor atencioso e complacente agradecemos com humildade as lições recebidas enquanto o ministro voltava à Câmara Brilhante onde a neblina móvel passou de novo a adensar-se apagando-lhe a figura venerável aos nossos olhos em breves minutos o ambiente retomou as características que lhe eram habituais e a palavra comevedora de Druso em prece encerrou a inovidável reunião muito conhecimento como sempre vamos às nossas observações tivemos mesmo um precioso capítulo a definição o karma expressão vulgarizada entre os hindus que em sânscrito quer dizer ação a rigor designa causa e efeito de vez que toda a ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores para nós expressará a conta de cada um englobando os créditos e os débitos que em particular nos digam o respeito é lei da física se você empurrar um objeto o objeto vai deslizar não é? se você jogar uma pedra para cima vai cair na nossa cabeça atentemos créditos ou débitos temos sempre a ideia apenas dos débitos não é? e há os pessoais e os coletivos definindo individualidades mas também povos raças estados e instituições nós já nós podemos observar certas localidades do planeta soprem repetidos danos isso é um motivo tem um motivo de ser não é verdade não querendo nomear existe uma cidade brasileira onde houve um grande massacre indígena essa cidade é constantemente crivada de violência não é? então países que promoveram guerras e sofrimentos eles sofrerão danos sejam climáticos seja o que for porque isso está na conta tudo é débito e crédito assim como essa mesma nação que promoveu esse dano se ela também promove grandes benesses para outros povos ela tem abrandado essa conta que ela precisa pagar o carna é igual seja para uma pessoa seja para uma cidade para uma instituição para uma firma para o que quer que seja o que nós podemos imaginar de uma indústria de tabaco não é verdade os seus donos que enriquecem não é verdade a custa da saúde das pessoas isso tudo é material para pensar vamos pensar a respeito continuando é importante saber que os erros que cometemos devem como na escola ser corrigidos é necessário nos adaptemos a justa recapitulação das experiências frustradas temos que passar pela mesma situação e vencer a prova uma aprovação quer dizer passar pela prova não é pelo teste não errar novamente aquele aluno que brincou o ano todo chega no dia da prova final ele vai ser reprovado ele tem que tornar aquele ano letivo repetir todas as lições e no fim fazer a prova novamente para ver se ele é aprovado não é assim? a vida é igualzinha meus amigos aprendemos muito com esse capítulo estou ansiosa para receber comentários de vocês para que possamos trocar ideias sobre todo esse conhecimento um abraço muito querido até o nosso próximo encontro tchau